Bom dia aos amigos e clientes aí que acompanham o nosso canal aqui no YouTube Hoje temos mais uma novidade aqui Pra quem gosta aí das plantas Brancas né, com flor branca Temos aqui a Intermédia Alba Olha só que coisa linda Planta muito bacana, tá gente? Então nós temos algumas unidades Eu tô colocando no site agora Já entra lá E garante a sua Muito bacana a planta, tá? Tá encorpada Então só pessoal, só pra quem não conhece ainda como é que a gente trabalha É dessa forma que a gente vai mandar a planta, tá? Ela vai no vaso e vai completa A gente não corta a planta pra mandar, tá ok? Temos poucas unidades com flor Então se porventura quiser receber alguma com flor Entre em contato com a gente antes pra confirmar se ainda temos com flor, tá? Olha o tamanho da planta, ó Planta grande Tá ok pessoal? Então é isso aí Vou deixar o link da promoção aqui na descrição do vídeo Não esquece de se inscrever no canal E clicar no sininho também Pra você receber sempre as novidades e as promoções, tá ok? Então é isso aí pessoal Corre lá e aproveita Até logo! Tchau! Tchau! Tchau!